Neste vídeo quero responder a uma pergunta já muito antiga, ou pelo menos uma pergunta que me parece interessante. A questão é, imaginem que temos aqui um parapeito ou um penhasco, ou até mesmo um prédio, cuja altura é h. Suponhamos que tem uma altura de h. O que quero saber é, se eu quisesse, imaginem que isto sou eu aqui em cima, se eu quisesse saltar, o que não é muito recomendável, se a gata tiver um valor muito alto, ou se deixasse cair alguma coisa, uma pedra, por exemplo, deste penhasco, a que velocidade se deslocaria o meu corpo, ou a pedra, no instante, imediatamente, antes de bater no chão? Mesmo antes de bater no chão? E como temos feito em todos os vídeos relacionados com o movimento de projéteis, vamos desprezar a resistência do ar. Quando a gata tem um valor pequeno, e a velocidade também é pequena, é razoável partirmos desse pressuposto. Ou então, se o objeto for muito aerodinâmico, a resistência do ar terá menos impacto. Mas se for eu a saltar de barriga para baixo de um local muito alto, a resistência do ar já é capaz de ter alguma importância. Mas, para simplificar, vamos considerar que a resistência do ar é desprezável. Ou melhor, não vamos ter em conta o efeito da resistência do ar. Vamos assumir que estamos a fazer isto num planeta semelhante à Terra, mas sem atmosfera. Como queiram. Concentremos-nos no problema. Podem achar que isto não é realista, mas é, se a gata tiver um valor pequeno. Se saltarmos de um telhado de um edifício com um andar, a resistência do ar não afetará muito a velocidade atingida. Se fosse um edifício muito mais alto, já seria relevante. Não vos aconselho a fazer qualquer uma destas experiências, são muito perigosas. É preferível fazer a experiência com uma pedra. Aliás, é esse o exemplo que vamos considerar. Pensemos um pouco sobre isto. Queremos calcular, então, no topo, quando a pedra é largada, a velocidade inicial é zero. Mais uma vez, vamos usar a convenção de que a velocidade positiva significa cima e negativa. Ou melhor, o sentido positivo de um vetor é para cima e o sentido negativo é para baixo. Temos uma velocidade inicial de zero. Cá embaixo, teremos uma determinada velocidade final. Uma velocidade final, uma velocidade final, que tem uma componente na vertical dada por um número negativo, porque o sentido da velocidade é para baixo. Terá um valor negativo. Isto vai ser negativo. A velocidade vai ser negativa. Sabemos que a aceleração da gravidade, para um objeto em queda livre, perto da superfície da Terra, assumindo que é constante, a aceleração da gravidade tem uma componente na vertical negativa, menos, porque aponta também para baixo, menos 9,8 metros por segundo quadrado. O que vamos fazer é, tendo em conta h, uma velocidade inicial de zero e o facto de a aceleração ser menos 9,8 metros por segundo quadrado, vamos tentar calcular a velocidade final, mesmo antes de o objeto chegar ao chão. Vamos assumir que h é em metros e a velocidade final será determinada em metro por segundo. Vamos lá ver como podemos calculá-la. Sabemos, sabemos algumas coisas básicas. A ideia é mostrar-vos que podem resolver estas questões mais interessantes a partir de noções básicas que já conhecemos. Sabemos que o deslocamento é igual à velocidade média, velocidade média vezes variação de tempo. E sabemos que a velocidade média, se assumirmos que a aceleração é constante, que é o caso, é igual à velocidade final mais velocidade inicial, mais velocidade inicial, tudo sobre 2. E a variação de tempo, o tempo, a quantidade de tempo que passa, é a variação de velocidade, o tempo que passou é o mesmo que, vou escrever aqui, variação de velocidade a dividir por aceleração. Só para garantir que perceberam, isto vem da ideia de que a aceleração, ou melhor, de que a variação da velocidade é o mesmo que a aceleração vezes tempo. Ou aceleração vezes variação de tempo. Se dividirmos ambos os lados desta equação pela aceleração, obtemos isto. Mas isto tudo é o deslocamento na vertical. Lembrem-se, quero uma expressão para o deslocamento na vertical, considerando o que já sabemos e aquilo que queremos descobrir. Para este exemplo, já sabemos algumas coisas. Vou fazer isto passo a passo. Sabemos que a velocidade inicial é zero. A velocidade inicial é zero. Então, nesta primeira expressão, para o exemplo em causa, a velocidade média será velocidade final, a velocidade final a dividir por 2, já que a velocidade inicial é zero. A variação da velocidade é igual à velocidade final, menos a velocidade inicial. Menos velocidade inicial. Mais uma vez, sabemos que a velocidade inicial é zero. Então, a variação da velocidade é igual à velocidade final. Isto será vezes... Em vez de escrevermos variação da velocidade aqui, basta pormos velocidade final, porque começamos com zero. A velocidade inicial é zero. Então, vezes a velocidade final, a dividir pela aceleração. A velocidade final é igual à variação da velocidade, porque a velocidade inicial era zero. Tudo isto será o deslocamento. Agora, parece que já sabemos tudo o que está aqui escrito. Se multiplicarmos ambos os lados desta expressão, ambos os lados desta equação, por 2 vezes a aceleração, por 2 vezes a aceleração neste lado, e multiplicamos o lado direito por... Vou usar as mesmas cores. Por 2 vezes a aceleração. 2 vezes a aceleração. Do lado esquerdo fica 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Vezes o deslocamento. Será igual a... No lado direito, o 2 corta com o outro 2. A aceleração corta a outra aceleração. Será igual a velocidade final ao quadrado. Será igual a velocidade final ao quadrado. Velocidade final vezes velocidade final. Agora, podemos calcular a velocidade final. Sabemos que a aceleração é menos 9,8 metros por segundo quadrado. Vou escrever isto aqui. Isto é menos 9,8. Temos 2 vezes menos 9,8. Vou fazer já a multiplicação. Dá menos 19,6 metros por segundo quadrado. Vezes metro por segundo ao quadrado. Qual será o deslocamento? Qual é o deslocamento na vertical quando deixamos cair uma pedra deste parapeito ou do topo de um prédio? Podem sentir-se tentados a dizer que o deslocamento é H, mas lembrem-se que temos de ter em consideração o sentido. Do ponto de onde a pedra cai até à posição final, qual é a distância que percorre? Percorrerá uma distância H, uma distância H para baixo. E convencionamos que o sentido descendente é negativo. Então, neste exemplo, o vetor de deslocamento, desde que a pedra cai da nossa mão até bater no chão, tem uma componente na vertical que é a altura final menos a altura inicial, igual a menos H. Percorrerá uma distância H, mas será no sentido descendente. Por isso é que a noção vetorial, esta nossa convenção, é muito importante. O deslocamento será menos H, menos H metros, menos H metros. Esta é a variável, isto é a abreviatura de metros. Ao multiplicarmos isto, felizmente estes sinais negativos anulam-se, obtemos 19,6H metros quadrados por segundo quadrado. Isto é igual à velocidade final ao quadrado. É igual à velocidade final ao quadrado. E reparem, quando elevamos um valor ao quadrado, o sinal de menos ou mais perde-se. Se a componente da velocidade final fosse positiva, ao elevá-la ao quadrado, continuaremos a obter um valor positivo. Mas se fosse negativa e a elevássemos ao quadrado, também teremos um valor positivo. Mas lembrem-se, neste exemplo, o movimento é para baixo, portanto queremos a versão negativa disto. Para determinarmos a velocidade final, teremos de calcular a raiz quadrada e tomar a solução negativa. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados disto, calculamos a raiz quadrada deste lado e calculamos a raiz quadrada deste lado, obtemos, vou invertê-los, a velocidade é igual a... A velocidade final, melhor dizendo, é igual a raiz quadrada de 19,6h. Também podemos calcular a raiz quadrada de metro quadrado por segundo quadrado. Tratá-los como variáveis, embora representem unidades. E fora do sinal de radical, pomos metro por segundo. Temos de ter cuidado com uma coisa. Há duas soluções possíveis que diferem apenas no sinal. E elevadas ao quadrado dão o mesmo. Mas sabemos que a velocidade é negativa, porque foi isso que convencionámos. Por isso, temos de escolher das duas soluções matemáticas possíveis a raiz quadrada negativa. Agora, vamos experimentar com números. No fundamental, já resolvemos aquilo que nos propusemos resolver no início deste vídeo. A velocidade de queda em função da altura. Mas vamos experimentar com valores. Suponhamos que a altura é... sei lá. Suponhamos que a altura é 5 metros. Seria o que valente a saltar, a atirar uma pedra do telhado de um edifício, de um centro comercial, com um piso. Mete sensivelmente 5 metros. Sim, é mais ou menos essa altura. Vou ligar a calculadora. Quanto dá? Se colocarmos 5 metros aqui, dá 19,6. 19,6 vezes 5 é 98, quase 100. Agora, vamos calcular a raiz quadrada disso. Será quase 10. Raiz quadrada de 98 é 9,9. Nós queremos a versão negativa desta raiz quadrada. Então, quando a altura é 5 metros, se saltarmos do telhado de um edifício com 5 metros de altura, ou se deixarmos cair uma pedra lá de cima, chegará ao chão a uma velocidade de menos 9,9 metros por segundo. Menos 9,9 metros por segundo. Deixo ao vosso critério, em jeito de exercício, calcular esta velocidade em quilómetros por hora. Verão que é uma velocidade bastante grande, não é nada recomendável. E estamos a falar de um edifício de um andar apenas. Podem usar isto para qualquer altura, desde que seja razoavelmente perto da superfície da Terra e que desprezemos o efeito da resistência do ar. Tratando-se de uma altura considerável, particularmente se o objeto não for muito aerodinâmico, nesse caso, a resistência do ar já será muito relevante.